Final de semana sangrento no conjunto Sol Nascente na cidade de Maringá. Segundo informações, o proprietário desse estabelecimento comercial foi morto aqui dentro do seu comércio. A vítima, Juvenil Fiaz Pereira, de 53 anos, que estava aqui no interior do bar atendendo os clientes, quando dois elementos que vieram em um gol prata chegaram até aqui, foram até o comerciante e a queima-roupa efetuaram os disparos. Sem chance de reação, ele acabou tombando morto aqui mesmo, no interior do estabelecimento comercial, com tiros na cabeça e também no peito. A outra vítima, o cliente que estava aqui no bar, a Ilson José Alves Moraes, de 31 anos, que acabou levando quatro tiros. Ele foi socorrido, encaminhado para o hospital, mas segundo informações, não corre risco de perder a vida. Toda esta situação pode ter começado em dezembro de 2013, quando o William Nogueira Pereira, 24 anos, que é filho de Juvenil, acabou sendo morto aqui em frente ao estabelecimento da família. Na oportunidade, o filho dele morreu e ele foi alvejado com um tiro no peito, foi internado e conseguiu sobreviver. Na sequência, a pessoa que teria atirado ou acusado de ter matado o William, acabou sendo morto. E a polícia agora investiga para saber se o caso está relacionado com a morte do mosquito, que era bastante conhecido da polícia. Os policiais trabalharam, fizeram o cerco e o desfecho foi positivo. Daqui a pouco, informações a respeito da prisão dos dois acusados desse assassinato, aqui no Conjunto Sonacente, nesse final de semana em Maringá.